Ocionados do Bailhão, agitando o novo rolo Eu te peço não me deixe desse jeito Aqui dentro do meu peito tá doendo sem parar Coração está sofrendo sem você Meus olhos estão chorando com vontade de te ver E não me faça sofrer tanto, estou louco por seus bens Vem matar o meu desejo, essa sede de te amar E não me faça sofrer tanto, estou louco por seus beijos Vem matar o meu desejo, essa sede de te amar Vem que eu estou te esperando Eu preciso tanto de você Vem assassinar o meu desejo, vem a me cobrir de vez Estou louco pra te amar Vem que eu estou te esperando Eu preciso tanto de você Vem assassinar o meu desejo, vem a me cobrir de vez Estou louco pra te amar Eu te peço não me deixe desse jeito Aqui dentro do meu peito tá doendo sem parar Coração está sofrendo sem você Meus olhos estão chorando com vontade de te ver E não me faça sofrer tanto, estou louco por seus beijos Vem matar o meu desejo, essa sede de te amar E não me faça sofrer tanto, estou louco por seus beijos Vem matar o meu desejo, essa sede de te amar Vem que eu estou te esperando Vem que eu estou te esperando Vem que eu estou te esperando Eu preciso tanto de você Vem assassinar o meu desejo, vem a me cobrir de vez Estou louco pra te amar Vem que eu estou te esperando, eu preciso tanto de você Venha saciar o meu desejo, venha me cobrir de beijo, estou louco pra te amar Venha saciar o meu desejo, venha me cobrir de beijo, venha me cobrir de beijo